Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem! No vídeo de hoje vou falar sobre várias curiosidades do filme Pânico. Mas antes de começar, aproveita aí esse tempinho da vinheta para se inscrever no canal. A sua inscrição e a curtida no vídeo são importantíssimos para ajudar a divulgar o canal dentro do YouTube, chegando assim a muito mais pessoas. Demorou? Então, vamos lá! O FILME Um ano após a morte de sua mãe, Sidney Prescott e seus amigos começam a receber alguns telefonemas estranhos e mortais. Mais tarde, eles descobrem que as chamadas eram feitas por um serial killer enlouquecido, com uma máscara branca e um grande roupão preto. A princípio, apenas mais um assassino para as colunas policiais. Mas à medida que o filme avança, os jovens começam a perceber que tudo faz parte de um elaborado plano de vingança. Pânico ajudou a revitalizar o gênero do terror slasher em meados da década de 90, provocando um impacto semelhante ao que o filme Halloween causou no fim dos anos 70, usando um conceito padrão, onde o assassino é revelado apenas no final, e contando com uma abordagem que combina sustos a todo momento com diálogos que satirizam as convenções dos próprios filmes de terror. Pânico inaugurou uma série de outras produções que vieram depois, querendo aproveitar ao máximo o seu sucesso. O próprio Pânico lançou outras quatro sequências e mais uma série de TV, todos com um sucesso razoável. Pânico é um filme de 1996, dirigido por Wes Craven e estrelado por Niv Campbell, Aqui estão 15 coisas que você, provavelmente, não sabia sobre Pânico. O título original do filme O título original do filme era Scary Movie, ou Filme de Terror, mas foi alterado para Scream, ou Grito, no português BR, ficou Pânico. A mudança do título partiu dos chefões da produtora Miramax, os irmãos Weinstein. O curioso é que a alteração aconteceu com as filmagens já rolando, inclusive com vários materiais de divulgação, com o nome original timbrado, como camisetas e até um rótulo de uma garrafa de vinho que seria servida na festa de estreia do filme. Eles supostamente decidiram a mudança porque os irmãos Weinstein estavam ouvindo no carro a música Scream, de Michael Jackson, e ambos gostaram do título da música, sugerindo depois a mudança de nome para o diretor Wes Craven. Um detalhe interessante é que quatro anos depois de Pânico, os irmãos Weinstein lançaram também pela Dimension Filmes o filme Todo Mundo em Pânico, que no original se chamava Scary Movie. O roteirista Kevin Williamson foi parcialmente inspirado por um caso real de assassinatos de estudantes em Gainesville, na Flórida, em 1990, causados pelo assassino Danny Harold Holley, que mais tarde foi apelidado de O Estripador de Gainesville. O roteirista se inspirou também em vários filmes de terror slasher, grandes sucessos dos anos 70 e 80, como o clássico de John Carpenter, de 1978, Halloween. Seu filme favorito? O roteiro de Williamson desencadeou uma feroz guerra entre produtores de Hollywood, com pelo menos cinco estúdios de cinema disputando o texto do roteirista. Williamson finalmente aceitou a oferta de 400 mil dólares da Dimension Filmes e fechou o negócio. Após a venda do roteiro, os produtores sugeriram ao escritor Williamson que removesse o conteúdo mais violento do texto, pois estavam com receio de que o órgão fiscalizador pudesse barrar algumas cenas. No entanto, uma vez que Wes Craven foi assegurado como diretor, Williamson foi capaz de manter grande parte do conteúdo de terror explícito no texto, graças ao prestígio do diretor, fazendo apenas algumas pequenas alterações, como a velocidade da câmera ao se aproximar do corpo pendurado de Casey, por exemplo. Wes Craven não queria dirigir o filme Os irmãos Weinstein inicialmente abordaram os diretores de terror George Romero, Sam Raim e Robert Rodriguez para dirigir o filme, mas todos recusaram o projeto. Wes Craven, que havia dirigido o original A Hora do Pesadelo e vários outros filmes de terror, inicialmente também recusou o projeto, pois não queria dirigir outro filme com sangue e tripas naquele momento de sua carreira. O diretor conta que voltou atrás de sua decisão quando um fã o abordou em um evento, perguntando quando ele lançaria outro grande sucesso, que marcasse tanto quanto seus primeiros filmes. Craven achou que Pânico seria uma ótima oportunidade para isso. O fato de a atriz Drew Barrymore concordar em estrelar o filme como Sidney Prescott também ajudou Craven a aceitar a direção. Barrymore mudou de ideia sobre interpretar a protagonista cinco semanas antes da produção começar. A atriz, em vez disso, sugeriu que ela interpretasse Casey Becker, a adolescente aterrorizada pelo assassino, na cena de abertura, para ir contra as expectativas do público de que uma atriz conhecida como ela sobreviveria ao filme. As atrizes Alicia Witt, Brittany Murph e Rizy Witherspoon foram abordadas para substituir Barrymore como Sidney Prescott, mas o papel ficou o mesmo com Niamh Campbell. A máscara do assassino foi encontrada por acaso. A máscara icônica do assassino era uma simples máscara de Halloween. A produtora Marianne Maddalena encontrou a máscara em uma casa quando procurava locações para o filme junto com o diretor Wes Craven. O que chamou a atenção da produtora foi o fato de a máscara se parecer muito com a pintura O Grito, de Edvard Munch. Antes disso, vários modelos de máscaras foram desenhados para o assassino do filme, mas nenhum atendeu às expectativas da produção. O diretor achava que essas máscaras eram muito óbvias e que faltava um ar de mistério. Bob Weinstein acreditava que o figurino do assassino não era assustador o suficiente. O produtor insistiu que o diretor Craven filmasse cada cena com pelo menos quatro figurinos diferentes, até encontrar o visual ideal do personagem. Um detalhe é que foi o dublê Danny Farrell que usou o figurino do assassino Ghostface a maior parte do tempo. Para permitir o uso da máscara no filme, o empresário Alan Geller, dono da fábrica de fantasias Fun World, pediu que o nome da empresa constasse nos créditos do filme e que a produção lhe enviasse um cheque de 100 dólares. Curiosidade bônus pra você! Durante a produção, a roupa preta de Ghostface seria branca para fazê-lo parecer ainda mais com o fantasma. Mas essa ideia não vingou e eles acabaram mudando, com receio de que as pessoas pudessem comparar o figurino com aquelas roupas que a Ku Klux Klan usava. Os efeitos especiais e de maquiagem do filme Para produzir os efeitos especiais e de maquiagem, os produtores recrutaram a equipe da empresa KNB AFX Group, liderada pelos veteranos Robert Kurtzman e Gregory Nicotero. Dois dos efeitos especiais mais complexos do filme foram os corpos dos personagens Case e seu namorado Steve. Suas mortes envolveram o namorado sendo estripado com seus órgãos caindo da ferida. Para permitir que o ator continuasse a se movimentar, enquanto o corte na barriga fosse visível, a equipe projetou uma cadeira sem encosto. O ator ficaria de joelhos, enquanto a parte superior do corpo, cabeça e braços estavam posicionados dentro da área do assento da cadeira. O abdômen falso estava cheio de peças de borracha, látex e gelatina, manchadas com sangue falso. O outro efeito envolveu a personagem de Barrymore, que foi pendurada pelo pescoço em uma árvore. A equipe utilizou uma abordagem semelhante, mas replicou todo o corpo de Barrymore em um boneco, pois assim seria mais fácil e rápido do que usar a própria atriz. O efeito ficou tão bom que é quase impossível perceber que se trata de um boneco nessa cena. Foram usados quase 200 litros de sangue falso no filme, feitos de xarope de milho e corante alimentar, a maior parte disso usado na última cena. Para o efeito das facas, a produção usou lâminas dobráveis para evitar ferimentos reais nos atores. Até um guarda-chuva com uma ponta retrátil foi usado como arma no final. Nessa cena, Sidney, que estava escondida em um closet na casa, abre a porta, vestindo a fantasia de Ghostface e esfaquia Billy no peito com um guarda-chuva. No segundo golpe, a proteção que o ator usava acabou saindo do lugar e ele foi atingido de verdade no peito, justamente numa região onde ele havia feito uma cirurgia cardíaca quando tinha 10 anos de idade. Os gritos e o olhar angustiado do ator são reais. A voz real do assassino Todas as ligações do assassino foram feitas pelo dublador Roger Jackson. Sempre que falam ao telefone com o assassino, estão falando com ele. Uma curiosidade é que ninguém do elenco o conheceu pessoalmente durante as filmagens. Craven achou que seria melhor trazer à tona as reações de choque que ele precisava de todos quando ouvissem a voz assustadora do dublador. Os produtores originalmente pretendiam usar a voz de Jackson para as filmagens e depois a voz seria dublada na pós-produção. Mas os áudios ficaram tão perfeitos que resolveram manter as gravações originais. O diretor descreveu a voz de Jackson como inteligente e assustadora ao mesmo tempo, justamente o que ele buscava para a história. O dublador trabalhou em todas as sequências de Pânico, no cinema e na série de TV. Além da franquia, Jackson tem um extenso currículo como dublador, em filmes, séries, jogos e animações, como As Meninas Superpoderosas, onde ele faz a voz do vilão Macaco Louco. O sucesso do Boca a Boca O filme foi lançado em dezembro de 1996, cinco dias antes do Natal. O estúdio fez isso porque durante as festas de fim de ano, geralmente são lançados filmes para toda a família, e o estúdio queria dar ao público do terror algo para assistir durante um período em que nenhum filme de terror provavelmente seria lançado. Ele estreou no quarto lugar do ranking, com 6 milhões de dólares, o que levou o estúdio a acreditar que o filme havia fracassado. No entanto, o Boca a Boca fez com que o filme subisse no ranking. A cada semana, subia ou ficava no mesmo lugar das bilheterias. No final, o filme acabou faturando mais de 170 milhões de dólares nas bilheterias do mundo, para um orçamento de míseros 15 milhões. Durante as filmagens da cena de abertura, os aparelhos telefônicos que a equipe usava para fazer as ligações entre o assassino e a personagem Casey eram internos, ou seja, funcionavam apenas no set de filmagens que estava montado dentro daquela casa. Esses aparelhos acabaram queimando, então a produção teve que usar a linha telefônica normal da residência. Acontece que a atriz Drew Barrymore ficava realmente digitando o número 911, que é o número de emergência dos Estados Unidos. Por mais de uma vez, a equipe que atendia as emergências retornava às ligações, achando que alguém realmente estava precisando de ajuda. Depois de levar alguns puxões de orelha, a equipe teve que providenciar uma outra linha interna para terminar a cena. Uma curiosidade bônus para você. O uso de identificação de chamadas, ou a famosa BINA, aumentou mais de três vezes nos Estados Unidos após o lançamento do filme. Homenagens a clássicos do terror Pânico faz várias homenagens e referências a vários clássicos do terror, principalmente o Slasher. Além de O Exorcista, que vou falar daqui a pouquinho, o filme faz referências a outros dois grandes filmes de terror, A Hora do Pesadelo, de 1984, e Halloween, de 1978. No começo do filme, Casey diz que todas as sequências de A Hora do Pesadelo foram péssimas. Wes Craven, que foi o diretor do primeiro filme, vendeu os direitos antes do lançamento. A franquia acabou se tornando um sucesso, mas Craven sempre disse que não gostava nadinha das sequências. Em outra cena do filme, Billy sobe pela janela do quarto de Sidney e dá um susto nela, assim como Glenn fez com Nancy em A Hora do Pesadelo. Além das cenas serem muito parecidas, o ator Skit e Uric tem uma semelhança muito grande com Johnny Depp, que fez o primeiro A Hora do Pesadelo. Aliás, a camiseta Cropped, com o número 10 que a personagem Tatum usa no filme, é muito parecida com a camiseta que Johnny Depp usa no clássico de 1984. Em outro momento do filme, o diretor do colégio chama a atenção de um zelador, que está usando um chapéu e vestindo um suéter listrado com as cores vermelho e verde, muito parecido com a roupa de Fred Krueger. Aliás, quem fez o papel do zelador foi o próprio diretor Wes Craven, que acabou levando o maior tombaço enquanto filmava a cena. Para Halloween, as referências são um pouco mais discretas, mas elas estão lá no filme. Na cena de abertura, Cassie diz o assassino no telefone que seu filme favorito de terror é Halloween. Quando os pais de Casey chegam em casa e percebem que algo está errado, o pai fala para a mãe correr pela rua até a casa dos Mackenzie. Acontece algo muito parecido em Halloween, quando no final do filme, Laurie diz as crianças para correrem pela rua até a casa dos Mackenzie. O personagem Billy Looms recebeu esse sobrenome em homenagem ao Dr. Samuel Looms, personagem do filme de 1978. A maior cena do filme e a mais complicada. A chamada cena 118 foi considerada a mais difícil de filmar, pois ocorreu inteiramente em apenas um local e contou com as histórias individuais e mortes de vários personagens, levando 21 semanas para ser finalizada. A cena 118 é a maior do filme, com 42 minutos, e foi ambientada na casa do personagem Stu Marker durante uma festa. Os atores passaram semanas realizando cenas intensas e cansativas, física e emocionalmente, sendo que uma boa parte delas foram feitas usando muito sangue falso. É nessa cena que acontece a morte de Taten, pendurada na porta da garagem, enquanto ela tentava fugir do assassino, passando ali pela portinha do cachorro. É nessa cena também que há a tão esperada revelação dos assassinos no final. Como a cena foi ambientada durante a noite, a produção não teve escolha a não ser parar as filmagens ao amanhecer. No final da sequência de gravações, o elenco e a equipe criaram camisetas com os dizeres Eu sobrevivi à cena 118. Curiosidade bônus pra você! A produção escolheu aquela casa porque ela se assemelha muito às casas de filmes antigos de terror. Os antigos donos, um casal já idoso, faleceram dentro da casa. Esse fato ajudou a criar um clima mais sombrio entre os atores do filme. Mais uma participação de Wes Craven Quando o assassino quebra uma janela com a cabeça e Casey bate na cara dele com o telefone, é o próprio diretor Wes Craven que estava usando o figurino naquele momento e foi realmente atingido no rosto. Bem feito! Se tivesse ficado quietinho ali na cadeira do diretor, isso nunca teria acontecido. A morte do diretor Hembree foi adicionada ao filme depois que o produtor Bob Weinstein notou que havia cerca de 30 páginas no roteiro onde não havia nenhuma morte. Ele disse ao roteirista Kevin Williamson que alguém deveria morrer. Apesar dessa interferência no seu texto, Williamson acabou usando a morte do diretor como desculpa para esvaziar a festa na casa de Stu, perto do final do filme. Assim que os festeiros ficam sabendo da morte do diretor, todos saem da festa em direção ao colégio. Uma das homenagens que Pânico presta aos filmes de terror é sobre o clássico O Exorcista. Quando Billy entra no quarto de Sidney pela janela, ele menciona que estava assistindo O Exorcista. Em outro momento, a atriz Linda Blair, que interpretou Reagan, a garotinha endemoniada, fez uma participação especial no filme, como uma repórter abelhuda em duas cenas. Ela é a única com a blusa laranja na porta da escola, entrevistando os alunos. Mais tarde, ela é a repórter que confronta Sidney no carro do policial Dewey. Uma curiosidade bônus para você. O diretor Wes Craven já havia dirigido a atriz Linda Blair no filme de 1978, Verão do Medo. A Quebra da Quarta Parede Na cena em que Randy está aparentemente sozinho na casa de Stu, ele está assistindo ao filme Halloween na TV. Enquanto assiste, Randy fica dando instruções para a personagem Lowry no filme, só que usando o nome da atriz Jamie Lee Curtis, que interpretou a personagem. Ele diz várias vezes, Cuidado, Jamie, atrás de você. Nesse momento, podemos ver o assassino atrás de Randy no sofá, prestes a matá-lo. Essa cena é bem interessante, pois o nome do ator que interpreta Randy é Jamie Kennedy. Portanto, o personagem parece falar consigo mesmo para olhar para trás. O reflexo de Randy na TV no momento em que passa o filme ilustra bem essa situação. A Polêmica do Colégio Para o Colégio Woodsboro, o diretor Craven queria um prédio que parecesse bastante americano, como visto em tantos outros filmes de terror adolescente. Os produtores chegaram então ao Colégio de Santa Rosa. O conselho escolar insistiu em ver o roteiro antes e imediatamente se opôs à violência contra adolescentes e ao diálogo cínico e sombrio do texto, incluindo o do diretor da escola. Os jornais locais também tiveram acesso ao material e criticaram bastante o projeto. Pais de alunos do Colégio de Santa Rosa se opuseram ao filme pelos mesmos motivos. Chegaram até a fazer comparações entre a violência cinematográfica e o sequestro e assassinato da garota Polyclass, três anos antes, o que havia deixado a região sensibilizada para a violência. Os produtores receberam apoio dos alunos da escola e de alguns moradores locais, que reconheceram que benefícios econômicos seriam gerados pela presença do filme. A disputa resultou em um debate de três horas, marcado para um dia após o início das filmagens. Querendo evitar atrasos, Craven começou a filmar como programado. Ele partiu logo para a cena de abertura do filme, que apresenta a atriz Drew Barrymore, levando cinco dias para ser concluída. O resultado do debate de Santa Rosa foi que a permissão seria negada. A produção foi forçada a encontrar outro local para a escola e acabou filmando no Centro Comunitário de Sonoma. Nos créditos do filme, na parte de agradecimentos, o diretor pediu para incluir um Obrigado por Nada ao Conselho Administrativo do Distrito Escolar de Santa Rosa. E aí, curtiu essas curiosidades sobre o filme Pânico? O que você achou? Deixa aqui embaixo o seu comentário que é muito importante para o canal esse retorno. Aproveite, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Estou deixando aqui do lado outros vídeos que tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é Juliano Mineiro e esse foi mais um vídeo do canal Top Cinemais. Valeu, um abraço e tchau, tchau!